Galera, a Marvel vem mudando muita coisa nos X-Men nos quadrinhos recentemente, os roteiristas inverteram praticamente tudo o que você sabia sobre os mutantes, mas a última bomba pegou muita gente surpresa, uma personagem famosa que já fez parte do grupo e marcou os anos 80 não é mutante, isso mesmo, ela nunca foi mutante de verdade, quem é ela? como é que os caras vão explicar isso? ela trabalha pra quem afinal? é o que a gente vai descobrir agora Ei Nerd Trunks, Peter aqui, Dawn of X é o nome da saga que mudou tudo que a gente sabia sobre os X-Men, os mutantes e a própria forma como o universo Marvel lida com isso, foi tudo mudado, lembra da época que os mutantes viviam lá sendo perseguidos pelos humanos e a raça foi quase extinta várias vezes? já sabe disso né, pois é, isso aí acabou, todos os mutantes vivem agora em um santuário, protegidos de tudo né, e a humanidade é forçada a aceitar isso, os mutantes e os humanos agora vivem em harmonia, com respeito, como é que funciona essa paz aí né, os mutantes fornecem uma flor que prolonga a vida dos humanos, cura doenças e os humanos por sua vez né, deixam a raça mutante ter a autonomia que eles merecem, só que nem todos são flores, literalmente, uma antiga aliada dos X-Men pode ser uma espiã infiltrada desde o começo, desde os anos 80 e agora a gente descobriu que ela pode nem ser mutante, antes de falar isso galera, se você curte os momentos de quadrinhos, esses vídeos que eu trago pra vocês de quadrinhos, deixa um like, esse feedback me ajuda a entender que vocês curtem vídeos de quadrinhos, mesmo aqueles que não curtem ler quadrinhos ou que não tem tempo pra ler quadrinhos, gostam de assistir esses vídeos que traz pra você todos os momentos canônicos dos super-hóis que vocês mais gostam, então deixa o joinha que vai ajudar, muito obrigado hein Então vamos lá galera, por décadas Kitty Pryde foi a queridinha de muitos leitores dos X-Men, não é verdade? ela foi criada pelo Chris Claremont e pelo John Birney em uma das mais famosas parcerias dos quadrinhos da Marvel, ela era uma pré-adolescente com poderes de atravessar objetos sólidos, ficava intangível, isso funcionou como uma espécie de ligação entre o público mais jovem e os quadrinhos dos X-Men, ela era tipo uma mascote do grupo, era garotinha, era menorzinha, era de menor do grupo, com o tempo ela foi crescendo, foi assumindo mais responsabilidades, assumiu o codinome de Lindsey Negra, se tornou uma líder, Kitty Pryde virou Kate Pryde e continuou com um cantinho guardado no coração dos fãs quem é que não curte ela? todo mundo curte um baita de um poder bacana, mas e agora? e se eu contar pra você que Kate Pryde é uma traidora, que ela nunca foi leal aos X-Men, nunca, nunca, e não tem como o código é que igual foi o Capitão América, se eu contar pra você que ela nem é mutante, como é que fica isso? essa bomba foi revelada na primeira edição da revista Marauders nos Estados Unidos, pra quem não lembra Marauders ou Carniceiros era um grupo de mutantes que caçava outros mutantes nos quadrinhos lá em 1900 e Coquins, sei lá, recentemente Kate Pryde assumiu o controle do grupo e mudou completamente a missão dos caras, hoje eles são uma força de defesa dos mutantes, tudo bem que o nome não ajuda, Carniceiros, fala sério, muda esse nome mas eles são uma equipe de mocinhos agora, é o que importa, ou será que não são? o santuário dos mutantes nessa nova saga é Cracoa, a Ilha Viva, vários portais foram abertos em diferentes partes do mundo que permitem acesso dos mutantes até esse santuário, uma das formas de proteger Cracoa de uma invasão de humanos é uma barreira programada nesses portais, tipo um detector nesses portais, como é que funciona? só mutantes podem ser teleportados para a ilha, quem não é mutante não passa, simples né, você no aeroporto tiver metal qualquer coisa não passa, em Cracoa se você não for mutante não passa por esse portal, e foi exatamente isso que aconteceu com a Kate Pryde, enquanto o resto dos carniceiros foi teleportado para a ilha ela deu com a cara na barreira e chegou a quebrar o nariz na tentativa de se teleportar, foi com aquela vontade né, e tem, sabe, sabe quando você não vê o ouvido da porta e vai com tudo, exatamente a mesma coisa, mas peraí, porque que a barreira não deixou ela passar, é o que você estava me perguntando agora, não, a barreira não é para deixar todos os mutantes atravessarem ela, não é para deixar todos os mutantes serem teleportados, pois é, quem está ali na cena fica espantado com aquilo, mas não liga, todo mundo conhece a Kate Pryde há anos, é óbvio que ela é mutante, lógico, não tem discussão, é óbvio que tem alguma coisa errada no teleporte, não nela, ou será que não? A mensagem que os roteiristas querem passar é clara pra gente, tem caroço nesse angô, tem uma ironia aí também, Kate Pryde pode atravessar qualquer coisa no universo, menos o sistema de teleporte da própria ilha dos mutantes, tipo bem estranho mesmo, ela passa qualquer coisa, mas aquela coisa ela não passa, Kate Pryde chega em caracol de navio, é do jeito convencional, junto com os carniceiros, mas é evidente que isso tudo que aconteceu não vai ficar em branco, segundo um dos editores dessa saga, Down of X, os leitores devem prestar atenção na revista dos carniceiros, essa é uma das revistas mais importantes dessa saga, ou seja, tem coisa aí, no ano passado numa saga anterior envolvendo os X-Men e o Senhor Sinistro, o Tony Stark descobriu que o vilão tinha conseguido camuflar geneticamente alguém como um mutante, esse alguém seria um dos X-Men, um agente infiltrado pelo próprio Senhor Sinistro, ou seja, o Tony Stark descobriu que um dos X-Men nunca foi um mutante e foi introduzido no grupo como um agente duplo, o Homem de Ferro nunca descobriu a identidade desse espião e o enredo ficou esquecido nas revistas Marvel, muita gente nem lembra mais disso, mas é possível que a Marvel tenha resolvido resgatar essa trama agora, porque poxa, como é que é? A gente quer saber, quem era que o Tony Stark tinha descoberto que não era mutante? Kate Pryde pode ser essa agente do Senhor Sinistro desde o começo, ah mas ela tem poderes, como é que ela atravessa objetos? Na Marvel não precisa ser mutante para ter super poderes, você sabe disso, os inumanos têm super poderes, o Homem-Aranha tem super poderes, o Hulk tem super poderes, enfim, tem vários personagens com habilidades especiais que não tem um gene mutante, não tem o chamado fator X, esse agente é alguém que o Senhor Sinistro manipulou geneticamente para passar em qualquer teste que o Charles Xavier pudesse fazer, mas Cracoa não seria enganada por esse gene falso, não tem como, e aí? É isso mesmo? Quem não é mutante? Outra teoria que os fãs estão levantando é que ela é mutante, mas Cracoa teria algum motivo para barrar o acesso dela à ilha, o bloqueio é fruto de uma mente consciente que pode estar sendo manipulada também, talvez haja, sei lá, algum segredo na ilha que ela não possa descobrir, será que o paraíso mutante é mesmo tão bom assim? Esse mistério deixou muito fã com a pulga e trai da orelha, com certeza, eu sou um deles, eu sou da época em que Kate Pryde era Kitty Pryde mesmo, não é possível que aquela moleca seja a traidora, não é possível, os roteiris piraram, só pode, mas com certeza eu vou continuar acompanhando Dawn of X e vou trazer as novidades para vocês, inclusive foi nessa saga aí que colocaram lá o Brasil como inimigo, a galera pirou, mas eu quero só dizer para vocês o seguinte, Brasil como inimigo está ótimo, porque os X-Men surtaram, eu prefiro mais ser inimigo dessa raça aí que está brabo. Galera, se vocês querem a continuação dessa saga eu trago aqui para vocês, se vocês querem que eu traga o resumo completo também quando acabar eu trago para vocês, comentem, manda os comentários para saber e dá um joinha nesse vídeo, dá um joinha nesse vídeo que vai ajudar muito e se inscreve aqui com sininho, estamos juntos sempre, vocês são fera, moram no meu coração, até a próxima, valeu, fui! Tchau, tchau, tchau!